Mano, eu tava aqui pensando, o que daria uma mistura de Barões da Pisadinha com Percussão de Pagodinho mais Havaneira do Lecão? Então chama papito! Entrei na rua dela com meu carro rebaixado, com meu porta-mar escutando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim, dei a volta pro cima e chamei ela pra sair Ela furtou com vida, a gente foi cair na forra, fez garrafas de vinho e ficou mal intencionada Foi no banheiro, dona dela sumiu, quando fui procurar com outro cara ela sumiu Tá rocheita, tô bebendo, pode ser, você merece o bem Tá rocheita, tô nem vendo, pode crer, você merece o bem Que mulher mais bonita do mundo, o coração que é vagabundo Vagabundo Que mulher mais bonita do mundo, o coração que é vagabundo Vagabundo Puxa papá! Que mulher mais bonita do mundo, o coração que é vagabundo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL